Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado É só bebida quente, por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado, portar retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo, pedaço de amor pra todo lado Tá doendo, tá sofrendo, e ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal, deixa o seu recado Após sinal, deixa o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após sinal, deixa o seu recado Pode sinal desse seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos, quadros, tudo quebrado É o que tá vendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar tacar Meu celular nessa parede Parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular Nessa parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar tacar meu celular Na parede Na parede Oh baby Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular Fale que vontade de tacar meu celular Fale que aporte o sinal Dei seu recado Aporte o sinal Dei seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo, ligo, ligo pra ela Aporte o sinal Dei seu recado Aporte o sinal Dei seu recado É o que eu escuto More no barraca Oh, oh, oh Jardim, Jardim Vai É mais uma do DJ DJ Guga, tamo junto, pai Mas só você faz meu coração querer Pra mim eu vi com outra, não consigo te esquecer Eu abraço só você que tem Eu beijo só você que tem Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Estamos ao vivo O dono do Ecaro do Brasil E o do Arrancimandré do Xenévinho mesmo E a Bahá e Jaquelo hoje Mostra o Moreno E só você faz meu coração fácil Já me ouvi com outra, não consigo te esquecer O seu abraço só você que tem E o seu vento só você que tem Volta bebê, volta neném Olha que eu tô com saudade Olha que eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Olha que eu tô com saudade Volta bebê, volta neném Nossa Eu tô com saudade Da bilheteria que tu tem Da bilheteria que tu tem Volta bebê, volta neném É mais uma do Brasil Eu tô com saudade Me chama DJ MG Coupe, Estrela Nebreu Só faz uma Sábado não tem live, hein Vinte horas Eu, o embaixador Léo e Raíssa Rodalho Vai ficar assistindo Vai falar com nós Original Aqui, 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 chante aqui não É swing, papai tava só deitado Pois se ficar dançando assim, desse jeito Ou achar que a música é boa, com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa, mesmo ela não tem nisso tudo E que tal outro lugar, da sua casa ou pra minha vida Você escolhe, tristeza vai se matar Com uma doce de alegria Com você completando o meu dia Vem ser minha semana, meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado, o meu disco arranhado Aquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser minha semana, o fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado, o meu disco arranhado Aquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, meu amor, eu te amo Vai! Tem pra ninguém não, pai, balança com nós Vem aqui, gente, avião Vai! E no comando do swing, titi Vai se ficar dançando assim, desse jeito Vão achar que a música é boa, com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa, mesmo ela não sei disso tudo E que tá outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe, a tristeza vai se matar Com uma dose de alegria, com você completando o meu dia Vem ser minha semana, fim de semana e o meu feriado Eu remédio, controlo, olha o meu disco arranhar A parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Olha, vem ser minha semana, fim de semana e o meu feriado Meu remédio, controlo, olha o meu disco arranhar A parte que diz eu te amo, te amo, te amo Vem ser minha semana, fim de semana e o meu feriado Meu remédio, controlo, olha o meu disco arranhar Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Cachaça cabaré Seu cheio de avião Swing é com nós, pai, o resto é conversa Evite se exceder Vai, vai Chuma no pegado, chuma no pegado Vai, balança tudo Fecha a conta e passa a régua Pra não variar, é mais uma dele Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que cara, otário Vacilão Esse infeliz não te merece, não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Olha aqui, deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que cara, otário Que cara, otário Mas simão Esse imbécil não te merece, não Por isso eu cheguei Tô querendo ficar de vez Tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu sei que ele te enganou Mas juro que eu só vou te fazer bem Eu sou esse palhaço que só te enganou Eu sou esse palhaço que só te enganou Pode vir, tá de boa Hoje ela não vem Esse um amigo meu pra me tranquilizar Cê tá precisando sair, precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco Só traz o que cê for beber Chegando lá, algum filho da mãe Também chamou ela pra ir Mas ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele A bicha passou, não vi mais nada Pulei na piscina, chorei despassado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei despassado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morreu apogado Pode vir, tá de boa Hoje ela não vem, disse o hábito meu Pra mim me tranquilizar Cê tá precisando sair, precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco Só traz o que cê for beber Chegando lá, algum filho da mãe Chamou ela pra ir E ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele A bici passou, não vi mais nada Eu pulei na piscina, chorei despassado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei despassado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Eu pulei na piscina, chorei despassado Só pra ninguém ver Eu pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei despassado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor foi afogado Pulei na piscina, tão desesperado Pulei na piscina, tão desesperado Pulei na piscina, tão desesperado Eu falei avião Pode vir Chate avião Eu parei, pensei, quase estravei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o outro aí, vendo você ficar com outra pessoa Já no forró? Não vou não Já dispensei a gata, gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Eu tô solteiro na minha arte Cê tá batendo muito mais que o grave Olha aqui quanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo Cê beija Eu bebo Olha aqui quanto o som do paredão toca Eu gasto o seu batom de cereja Eu bebo Cê beija Eu bebo Cê beija Eu bebo Cê beija Cê beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo Cê beija Mais uma vez 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 Eita porrazão, para meu moreno Barraca na condições O que é isso? Pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só mais luta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não, música do cara E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar Volta comigo, bebê Olha quem volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê E volta comigo, bebê Você pode me ouvir, o comandante tem tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, eu não quero atrapalhar Só mais luta, deixa eu terminar Eu te falei que saudade tem, tem, tem nome Sou eu O comandante tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Grande avião Grande avião Pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só uma escuta deixa eu terminar Saudade tem nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não Música do cara E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar Volta comigo bebê Olha que volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê E volta comigo bebê Você pode me ouvir O comandante O comandante tem tanto pra dizer E ainda não E ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Vem comandante Vem comandante Vem comandante Dem como eu voltar pra você Vem comandante Volta comigo bebê Volta comigo, vem Grande avião Vai! Primeira mente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo nessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe ou do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Procurando quem é o mais forte Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe ou do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Procurando quem é o mais forte É, primeira vez guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo um alguém dessa civilizada Sei que tô esperando uma crítica Mas tô correndo nessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Ou tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe ou do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente E tá tudo bem Que pena que eu tô indo embora Você quer estar de mim, desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não te ver E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz e tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai, 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 vai Que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, então te peço, então volta Vai, 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 que um dia a gente se encontra Vai, 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 vai Deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta, meu amor Chama! E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Olha, eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Volta Sim, vai Tá, 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 tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não te sei Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa gente, olha, vai ser diferente Bora! Olha que vai, que vai, que vai Que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vê que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Olha que vai, que vai que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Olha, eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E tá tudo bem E dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Não, por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tô com medo de me entregar Agora lembra de me entregar Agora lembra me arriscar Eu tô com medo de alguém meia tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me ouvir E o medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me ouvir Eu tenho medo de me entregar Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tava me procurando Só o comandante que não tava cantando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga o chão de atenção Meu amor, manda logo a localização Imagine o Marcelo moreno com chão de avião Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Vamos lá, Alenço! Vamos lá, Alenço! Ô, saudade do meu músico! Chão de avião É mais um ano de dia Tá com saudade do meu músico! Tá com saudade do meu músico! Chão de avião É mais um ano de dia Chão de avião Chão de avião Chão de avião Ela roda, ela roda, ela roda, bebê É o Natanzinho, comandante no amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus, nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você me disse adeus, que me amou demais Dome amor como eu te amei, esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, eu não te quero Olha que me deixando assim Não me diz que era o fim É massa de ser feliz Não te quero Olha que você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus, nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar É que você só me usou, não me amou demais Oh meu amor como eu te amei, esquece por favor Não é mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero E me deixando assim Não me diz que era o fim É hora de ser feliz Eu não te quero Eu não te quero Larga disso e vem fazer amor Cheio de avião É o comandante na terra, só no amor Eu não te quero Eu não te quero Eu não te quero Eu não te quero E aí